Música Pelas próximas 24 horas eu vou travar uma batalha contra o meu pai e o meu amigo Diego Pra ver quem ganha mais peso A gente vai se entantorrar de comida E ó, quem ganhar menos peso vai ter que pagar a conta de tudo que a gente comer E não vai ser pouca coisa, tá? Então vamos começar pelo café Mas antes de qualquer coisa a gente tem que se pesar Vamos lá? 64,55 Bora, eu não vou fazer número 2 o dia inteiro que eu não posso perder peso 75,00 O maior patinho de todos, Rodrigão Vamos lá? Já vou ganhar 67,95 67,95 Valeu produção Eu enchi essa mesa de comida Primeira refeição do dia O negócio vai vir pesado hoje Bolinho Cuca de banana Cuca de banana Prepara pra pagar minha conta Os ml's né, pra somar aqui no peso Cara, você tá copiando minhas táticas, é isso? Não Tá bravo só porque você vai pagar minha conta? Cara, relaxa aí Relaxa aí que eu tô comendo bem mais que você É tranquilo Vocês tão achando que eu não vou tomar um cafezinho aqui junto também? Eu acordei 5 horas da manhã pra arrumar essa mesa Que mentira! Que mentira! Que mentira o quê? Pão de queijo com doce de leite Pudim, bolo de chocolate e bolo de limão Uma nova mistura Tudo isso pra ganhar menos peso que eu Que delícia, meu irmão E essa mistura, ó Peito de peru com amandita Hum, que delícia Pimenta, é muito bom, de verdade Natana, qual que vai ser a tua estratégia? Vá, nossa! Ô! Te ensinei a educação? Não? Come direito Quer moleza, senta no pudim Bisnaguinha com manteiga e pudim Tudo pra ganhar esse desafio, mano Queijo? Não Pudim Bom, mas vocês já comeram um bisnaguinha com banana? É muito bom, sério Tu vai perder, cara O que você tá comendo com banana aí, mano? O cara realmente acha que a gente vai ganhar mais peso que eu Coloca o pudim Você vai pagar conta, palhaço A gente literalmente acabou com o café da manhã Então, vamos em busca de mais comida Vou encher muito a barriga E eles vão pagar toda a continha de hoje Ai, que perder? Você vai perder, cara Fica de banho, você vai perder Você não tá nem aguentando O Natana quase vomitou saindo do café Já, não tá nem aguentando Ele não vai comer mais nada Quem vai comer sou eu Porque eu sou o melhor Comenta aí se você é time Natan Time Rodrigão Ou time Diego É caldo de cara Nossa, eu vou comer tudo Nossa, eu vou comer 15 coxinhas, velho Olha o caldinho, mano Cara, tô num desafio com esses dois brothers aqui Quem ganha mais peso comendo A gente quer se empanturrado de caldo de cana Dá pra descer vários copos aí Vamos lá Saúde Tchim, tchim Que vocês paguem o meu almoço E aí, o cara não tá aguentando nenhum É isso mesmo? Não é isso Eu achei que só açaí congelasse o cérebro O cara tá congelando o cérebro com caldo de cana aí E ainda acha que vai ganhar da gente Ah, patinho Rodrigão, já prepara o bolso aí que você é o primeiro condenado a derrotas Com certeza que eu vou ganhar Ó, falou ganho Obrigado, hein Almoço, Diego A gente vai na praça de alimentação do shopping, mano Nossa, tem tanta opção que eu não sei o que eu vou usar Pra ganhar mais peso do que vocês Que é melhor Que fazer vocês pagarem a conta Eu sei o que eu vou fazer Valeu, seus morros Valeu, valeu, valeu Não vão imitar minha tática, hein, mano Eu tenho uma tática muito boa Agora sim, hein Agora sim Ali, ó Vai ser ali Ó lá, espião, ó Vou pegar o cara ali, ó Espião, ali, ó Você não tem criatividade nenhuma, cara Você põe no Mac, cara Eles vão perder de certeza De certeza, pai Passar toda essa galera Porque eu só quero peso Só quero carne Maminha Mega ligado Só com leitininho E adicional de morango Pode ser uma fraldinha também Uma linguiça Com pimenta Guardeirão, então Tem quanto a filé? Alcatra, pode ser, pode ser E um filé alcatra normal Suco de morango com maracujá E um suco de laranja com morango também E dois cheeseburgos Completos Nossa senhora Olha o peso disso, rapaziada Gente, a estratégia é massa Massa É bastante 69 Obrigado Aí Não sou eu que vou pagar mesmo Não vou perder o desafio Chegou, galera, chegou Uhul Ó Ó, Rodrigão Com três E mais um calzone que tá chegando Pô, meta de like 100 mil, tá? Pra poder pagar isso aqui Caso os caras vão pagar pra mim Que são os donos do canal Pelo amor de Deus Vão ter que pagar Ajudem eles, Colmeia Hashtag Colmeia Paga o meu almoço, por favor Nossa Acho que esse é o vídeo mais feliz da minha vida Cara, pelo preço disso daqui Eu tenho que sair no mínimo blindado de carne, né, velho Vamos roubar ele, Rodrigão Vamos roubar dele Eu Bate aí, cara Ó, 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 ó Eu vou acabar e os caras não acabaram ainda Ó Comeu mesmo Sim Ah, Diego vai acabar, Diego vai acabar Receba Receba Cara, não tá pra brincadeira, mano Aí, Colmeia, pega o desafio Se eu acertar um flip com a garrafa de primeira O Diego tem que comer esse negócio inteiro aqui Vamos de primeira Receba Não, oi, Diego Ó, ele não aguentou Ele não tá aguentando Não tá aguentando Não tá aguentando Ele vai perder peso, rapaziada Ele vai perder peso, rapaziada Não tá aguentando Não aguentou Não aguentou Não aguentou Cara, eu quero comer uma sobremesa Vamos aonde, hein? Pra já, Rodrigão, é pra já Coisa mais saudável Barrinha de cereal Ah, mas aonde? Suprimente pra ficar blindão Decaturada Meia hora daqui Só pra pegar uma barrinha de cereal Vamos nessa Olá Vamos chegar Vamos Ô Natan, você não vai? Já tô indo, já tô indo Valeu Já tô indo Vou fechar aqui o calço, ó Caldo de cana que sobrou Como ele já foi embora Não vamos ver que alguém ganha um pezinho aqui Nossa, o que? Isso aqui misturou com a carne Agora é brincadeira Pela colmeia Pô, cara Você tá ganhando peso escondido aí, velho? Tá de brincadeira? Não, não, não Não, não Não, não Vacilão Que cara ligeira, hein, mano Perceba Sim Que cara mais bobo, velho Que mocorongo Tá perdendo o peso andando de skate Eu esqueci, mano Se eu ganhar o desafio foi por causa desse momento Cara, se é pra pegar uma Pega essa gigantesca Aqui é só Pra pegar uma caixa Pega essa torna Nossa, olha isso aí, moleque Olha aí, ó, as barrinhas aí, ó Nossa, sobremesa Eu não aguento mais comer Nossa, tudo é livre, mano Galera, não cantamos mais comer de verdade Mas, pra fechar com chave de ouro Uma sorveteria no 2 ou 1 Se eu perder, a gente tem que ir numa sorveteria Vamos ganhar, Adriano Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não aguento mais de verdade 2 ou 1 2 ou 1 Ah, não, velho Não acredito, velho Não, não, não é possível Não, não é possível Chega Esse vídeo começou sendo o melhor vídeo do mundo Ainda é bem gostoso Mas agora eu já tô empurrando Mais uma etapa rumo à vitória O homem não para O pazinho é pros fracos Número Mas vocês não tem chance, galera Por isso eu tô falando que vocês vão perder, mano Vocês vão perder aqui tem muito mais Cara, só por dentro do natural Que tem muito mais comida, mano Olha, olha Não Você vai fazer xixi mesmo, Chico Você não vai aguentar, cara Pelo amor de Deus Olha, olha, olha Tordelinha, pensa no cachoeira Pensa no cachoeira Rapaz, é xixi Me interessa não consegue O que você faz? Não consegue Cara, eu tô falando sério Não vomita aqui Eu acho que você não vai conseguir Eu realmente acho que você não vai conseguir Não, ainda tem água Ainda tem água Você tá maluco Hora da verdade, galera Que rufem os tambores Bye, Diego Ah, meu Deus 73,350 Rodrigão Descalso, pode tirar a chinela É Solta essa caneta na mão Tira esse boné Tira esse boné Tira a roupa Que é isso, galera Vai lá, vai lá, vai lá Rodrigão Olha a balança atrás 70 70 70, que é isso, mano? 11,85 Nossa, sim, cara 70 Não 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 Vamos pagar a conta, Rodrigão Cadê o pix do Diego, mano? Segundo lugar, Rodrigão Com 205 E na lanterninha Os caras roubaram Os caras roubaram Valeu demais, galera Comeu muito Rumo aos 3 milhões Até a próxima E fui Fui